E começou hoje pela manhã em Jacinto Machado a 19ª edição do Campo Agroacelerador da Copérja. O repórter Juno César chega agora porque tem muitas novidades para a edição desse ano. Juno? Um evento que mobiliza todo o estado de Santa Catarina. E eu já estou sabendo que tem gente até fora do estado, pessoal aí que vem de todo o país para conferir esses dias mais do que especiais. Dias para se falar a respeito de desenvolvimento, a respeito de agronegócio, com muitas vitrines tecnológicas por aqui. O que nós teremos, hein, presidente, ao longo desses dias aqui para a gente, de fato, desenvolver ainda mais o agro em nossa região? Teremos novidades, teremos atividades, tem dinâmicas aqui com máquinas, com carro, com os animais. E acho que é assim que a gente mostra para o agricultor o que dá de fazer. Na prática, não só na teoria, mas tem teoria aqui também, porque vai ter o quinto fórum do arroz aqui sendo realizado hoje à tarde. Vai ter uma bela palestra hoje também, agora de manhã, com a Kellen Severo, uma especialista do agro aí do Brasil e do mundo. Então, acho que o agricultor precisa sair de casa e vir aqui, porque ele encontra muita coisa que ele não viu ainda. Os drones, as máquinas menores, as maiores, tudo aqui é novidade, tanto em máquinas, equipamentos, como em animais, como também em lavouras. A sua propriedade precisa de mais atividades e é por isso que a gente tenta mostrar aqui na prática que tem condições de fazer. Agora, a questão também do jovem no agro é algo importante, a questão da sucessão familiar, dos novos investimentos, esses jovens que estão se interessando pelo agro, isso também é falado aqui, o agro no futuro. O agro no futuro, com certeza a gente tem, durante todo o ano a gente trabalha e vamos fazer uma formatura aqui no sábado de manhã, da nossa juventude do agro aqui, para provar e para dizer para o público que a gente tem um trabalho, um belo trabalho aí com esse público mais jovem. Ajudar eles a definir a sua vida, as suas carreiras e a gente quer que ele faça a sucessão na sua propriedade. E é por isso que a gente tem incentivado muito o nosso, o pai, os nossos associados, o pai, a colocar o seu filho desde cedo. Nós pegamos, nós tratamos ele desde os 14 anos. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, mas temos certeza que isso vai dar resultado aqui na frente. Agora, estão todos convidados, né, nos próximos dois dias, hoje, depois de amanhã e depois de amanhã também, está por aqui, portas abertas, é só chegar. Isso mesmo, porta aberta, é só chegar, a gente vai estar aqui com uma equipe grande de recepcionistas, os amarelinhos aqui vão ajudá-los a qualquer problema que ocorrer. Então, venham, façam a sua parte, estejam presentes no nosso campo de 2023. Temos hoje, amanhã e sábado. O sábado, justamente, foi feito para atender um pouco mais esse público que dizia que não tinha tempo em dois dias. Então, é só chegar, viu, três dias, portanto, para você convidar a sua família, aprender um pouquinho mais sobre o agronegócio. Gente, tem muita coisa para se ver aqui, viu, então vale realmente muito a pena. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juno César. Jacinto Machado, né, sediando esse grande evento do Agro Acelerador. É um grande evento realmente, contando aí com a participação de produtores rurais de toda a região sul e do estado de Santa Catarina também, Jacinto Machado aí, inovando, saindo na frente, três dias de evento.